Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu vim falar sobre o... Eita, deu uma chutada aqui na luz sem querer. Hoje eu vim falar sobre o PIB, tá? Muita gente tem dúvida sobre o PIB, se vale a pena. Eu não quis fazer um vídeo, ah, o que é o PIB só, tipo assim, você deve ter na internet já, né? Quero deixar a minha opinião, se eu acho que vale a pena participar do PIB, tá bom? E como é a minha trajetória com o PIB, tá? Se eu sempre tive o PIB, explicar o que é. Bom, basicamente o PIB, ele é um programa para revendedores da Avon que consiste em você responder quais produtos você teria interesse dos três catálogos disponíveis, tanto Moda e Casa, o Cosmético e o Avon com você, dos produtos que você teria interesse em comprar antecipadamente para que a Avon faça um estoque maior dele. Por exemplo, vamos supor que você é um vendedor de creme depilatório. Vamos supor que todo mês você vende dez cremes depilatórios. Então, quando a revista vier com a promoção do creme depilatório, você vai colocar ali, ah, eu vendo dez. E aí, fulano vende dez, ciclano vende dez. Então, eles já vão fazer um estoque meio que programado para que as pessoas não fiquem sem o número de produtos que ela vende. Deu para entender? Qualquer coisa que vocês não entenderem, eu faço uma parte dois respondendo vocês ou você deixa aqui no campo que eu respondo. Eu não respondo todos os comentários de todos os vídeos, porque são mais de 500 vídeos desse canal e às vezes não dá tempo, tá? Mas sempre que eu posso, eu respondo, tá? Se você viu que eu não respondeu, comenta no último vídeo de novo, repete lá que eu sempre comento, tá? Pede uma live, alguma coisa, tá bom? Então, a PIV é basicamente isso. Você responde um questionário, né? Você abre as revistas antecipadamente, responde o que você quer e manda para a Avon, tá? Em troca disso, eles te mandam um brinde. Qual é o brinde? Aleatório, gente. Não dá para saber qual é o brinde. O que eu já recebi pelo PIV? Que eu sei, pelo menos, porque a caixa da Avon vem com tanta coisa bagunçada que eu nunca sei o que eu ganhei e o que eu resgatei, eu já não sei mais. Mas, assim, duas coisas. Um, de odorante para pés, no valor de 20 reais, que você pode vender para o cliente até por 20 reais. E uma água daquelas de... Aquelas refrescantes? Então, da menorzinha. Que deve custar o quê? Uns 16, preço cheio? Então, eles mandam basicamente um brinde no valor de até uns 20 reais. Então, colocar assim, se você vender, né? Se você for ficar para você, é isso. Vocês entenderam? Então, como que é o meu processo com o PIV, né? A minha história com o PIV. Por muitos anos, não estava disponível aqui para o Paraná, em Jataizinho, que é onde eu moro. O PIV não estava disponível. Até que no ano passado, retrasado, entrou uma nova gerente. E ela me disse que tinha um formular no site. Eu não sei mais onde está, gente. Procura sua gerente. Procura sua Eva, que não tem mais o nome de Eva executiva, né? Eu não sei. Procura ela e fala que você tem interesse no PIV, se ela sabe te informar onde você tenta se cadastrar, tá? Eu sei que eu entrei no site da Avon, preenchi uma ficha e fiquei um tempão esperando, né? Para ver se eu participaria do PIV. Eu sei que a bela representante já participa há muitos anos. Então, eu sei que lá no Recreio dos Bandeirantes, que é o bairro dela, no Rio de Janeiro e tudo mais, já está disponível há muitos anos. Para mim, começou a estar disponível, acho que há um ano, no máximo, tá? E o que consiste isso? Como é que funciona aqui para mim? Eu recebo da própria Avon no WhatsApp uma mensagem, né? Daquela Avon com o selinho verificado, né? O robô. Dizendo que a PIV está disponível e explicando como funciona a PIV, tá? Ele manda um vídeo explicando e tudo mais. E aí, gente, você responde com a palavra PIV, se você quer participar do PIV, e aí você tem uma data máxima para mandar o pedido. Eu tenho um problema, eu já reclamei com a minha gerente aqui, e qual é o problema? Se, por exemplo, hoje eu acho que é dia 27, 26, sei lá, e eu clico em PIV, ele vai me mandar o catálogo, os três catálogos, antecipados, geralmente, se eu estou na campanha 7, ele manda na campanha 9, alguma coisa assim. Você tem a data até dia 2 de fevereiro para responder, por exemplo. Se você chegar no dia 2, não dá para responder. Você só consegue responder até o dia 1. Então, assim, a data limite que eles falam que é para você preencher o PIV não é a data que eles estão trabalhando, infelizmente, tá? Errado. Eles tinham que colocar um dia antes. Então, tipo assim, eu tenho que responder um dia antes desse vencimento, que aí dá certo para enviar o PIV, tá? E você não pode enviar o PIV sem nada, tá? A intenção é que você mande alguma coisa. Mas tá. Tem vários passos, né? Coisas que eu concordo e coisas que não. Por exemplo, sim, tem que ser obrigatório você enviar alguma coisa. Porque se você está participando do PIV é porque você tem que dar a sua opinião. Mas e se por acaso, por exemplo, eu só vender a vó com você e a vó com o cosmético e não vender nada do modo em casa? Eu vou ter que mentir adicionar pelo menos um produto para poder participar do PIV, entenderam? Porque não dá para enviar sem nada, tá? E nem sempre coisas do modo em casa realmente eu quero comprar. é mais cosmético e a vó com você. E como a gente não sabe o que o cliente vai querer naquela campanha, é mais o que eu planejo para trazer para a loja, entendeu? Então, assim, eu aconselho você a fazer o PIV se você tiver realmente interesse em fazer alguma coisa para a sua loja, planejar alguma coisa. se você já tem aqueles clientes para um creme depilatório, para um shampoo da Avon, para qualquer produto da Avon, se você tem pelo menos um produto que você tem em público, aí sim você tem que participar do PIV, senão você vai acabar atrapalhando quem realmente precisa do PIV, quem realmente precisa de um estoque de X produto. Você vai estar mentindo e isso não vai ajudar você e nem a Avon, porque ganhar um produto só para isso, para você mentir, não vale a pena, na minha opinião, tá? Então, eu já falei como que funciona o PIV, como faz para participar, há quanto tempo eu estou participando. Então, agora é hora de falar para vocês se eu acho que vale a pena, né? John, mas vale a pena participar do PIV? Não vale a pena participar do PIV? Gente, vou falar para vocês, é um produto só. Então, assim, se fosse... Lógico, eu prefiro ganhar o brinde do que não ganhar nada. Mas, assim, é um conjunto. Você tem que pensar que você está fazendo um bem para você na questão de mais do estoque do que de ganhar um brinde. Vocês entendem? Que é mais pela questão de você ter um estoque melhorado, uma falta menor de produtos do que você ganhar o brinde. O brinde é uma consequência só. Pensa que o brinde é uma consequência. Que eu acho que se fosse para valer a pena em brinde, teria que ser maior. Por quê? Porque as páginas da revista da Avon são muitas. Tem mais de 200 na moda em casa, mais uns 100 e pou... Eu não sei. Vamos colocar que tem umas 400 páginas, pelo menos, se for juntar as três revistas. Então, no final, ali, você coloca tudo no carrinho e tem que colocar o seu código ainda. Eu não sei o meu código de cabeça. Então, eu tenho que entrar no site da Avon, copiar o código e colocar lá. Eu nunca sei de cabeça. Então, assim, eu tenho o trabalho de abrir as revistas, eu tenho o trabalho de ver o que está lançando para ver se eu tenho interesse, de colocar o meu código, mas é um benefício para mim. É uma melhora para a Avon e para mim também. E ainda tem como benefício o brinde, que ele vem, acho que em até duas campanhas, eu não lembro, mas ele vem aleatório aí, gente. Nunca chega na hora, não. Tá? E... Mas é interessante, né? Porque, por exemplo, eu vendo muito creme depilatório. O creme depilatório não está em falta nunca. Mas vai que uma hora surge uma... Sei lá, vamos supor um challenge no TikTok, uma fama no TikTok do creme depilatório, ele começa a vender muito e não tem estoque. Para a Avon saber o tanto certo de estoque que ela precisa tentar fabricar, ela precisa dessa nossa pesquisa, né? Então é muito legal. É... Você perde um pouco de tempo, você tem que separar um tempo. É legal que você separe um tempo à noite, num horário que você não esteja trabalhando, né? É... Num horário que você não esteja fazendo nada, tem que ter paciência, porque nem sempre a gente quer ficar folheando, folha por folha. Mas como você tem que colocar os produtos, tenta ser verdadeiro, tá? Essa é a dica que eu dou, porque isso vai fazer bem também pra mim, né? Às vezes, você tá em São Paulo preenchendo, mas talvez você faça bem pra mim, entendeu? Então, quanto mais a gente participar, melhor. Então, eu acho que vale a pena? Eu acho... Nem sempre eu tenho paciência, nem sempre. Mas eu acho que vale super a pena sim participar, até que tem o brinde, pode vender, ganhar um dinheirinho, usar, testar um produto novo. Eles me mandaram um refrescante novo, do cheiro novo, de mix de chipre com limão, eu acho que é isso. O desodorante de pés também, por exemplo, eu não tenho chulé no pé, mas eu nunca testei. Então, seria um produto pra eu fazer resenha? Seria um produto pra eu dar pra um cliente experimentar e ele virar cliente fiel? Então, assim, eu acho que vale a pena. Se você tem um tempinho reservado no seu dia pra isso, vale. Agora, se você tem muito cliente, precisa de fazer... Precisa fazer muita venda, você precisa colocar na balança se isso realmente vai valer a pena pra você. Você deixa de ganhar cem reais uma hora pra ganhar um produto de vinte e pra ajudar a Avon, né? Que ajuda a gente também, mas, ao mesmo tempo, meio que a Avon já sabe o que a gente precisa pelo pedido que a gente já faz, né? Mas acredito que isso seja um antecipado, né? E é até bom que a gente já vê o ciclo, vê o que vai lançar, né? Fica a par bem mais antecipadamente. É bem legal, tá? Se você trabalha com uma marca só, eu acho que é imprescindível. Se você trabalha com várias, é interessante também, como eu. Mas tem que colocar na balança se aquilo ali vai te fazer algum benefício. pra mim traz, né? Como o estoque, que é a parte que mais me doía antes, que a Avon não tá tendo, mas quase falta, mas tinha muito antes. O brinde, que pra mim também é legal. A ideia da oportunidade do brinde. Tá bacana, gente. É bacana. Só tem que ficar atento a essa data, né? Que eles dão uma data ali, mas não cumprem a data. Pode ser que não esteja disponível pra todos, não sei, tá? Pode ser que tenha liberado aqui no Paraná, mas sei lá, em Mato Grosso do Sul, se tá assistindo o vídeo e não dá. Testa, fala com o gerente. Se é que liberou aí, também pode ser que libere hoje, amanhã, qualquer dia, ou já esteja liberado e você não saiba. E é bacana. Eu lembro que a Bela recebia tapuarzinha da Mickey. Então, você vai recebendo coisas. Você tem um filho ali, você queria comprar alguma coisinha da moda de casa, mas é do lucro, é pequeno, você quer ganhar um brinde. Muito bacana. Qualquer oportunidade é sempre válida pra todo mundo, né? Então, eu acho que vale a pena, sim, tá? Se você tem um tempinho, como eu disse, eu não tenho muito tempo, mas sempre que posso, respondo. Quase nunca pulo campanha sem responder. Eu só perdia por causa dessa data mesmo que me confundia. Mas, como é ali no site, você já tem internet. Eu acho que pelo celular fica bem ruim, porque o celular é pequeno, então o ideal seria pra um tablet, ou por um computador. Então, se você já tem um computador, se você já tem internet na sua casa, ou já tem um tablet, super viável. Não precisa que você tenha um celular, eu acho que talvez não compense tanto, tá? Né? E é isso, gente. Eu acho que vale super a pena, mas você precisa colocar na balança. Comenta aí se você já responde o PIV, se você quer começar a responder a partir de agora, e comenta se você acha que vale a pena, e manda pra todos os remendedores da Avon que você conhece pra ajudar todos eles a trazer ainda mais conteúdos, né? eu trazer ainda mais conteúdos pra vocês como esse, né? Didáticos, pra revendedores, tá? Eu vi que vocês pediram, achei interessante trazer esse tema, que é uma coisa que eu gosto de falar, né? Eu sempre, eu já fiz alguns vídeos de revista também, respondendo a PIV aí, com vocês, no YouTube tem alguns vídeos. Então, é bacana, gente, é ter essa oportunidade, né? De fazer alguma coisa pelo mundo, né? A gente tá fazendo alguma coisa pelo mundo. Então, acho legal, acho essa iniciativa bem bacana. Como não tem nenhuma outra marca, acaba, por exemplo, se fosse da Jiquiti, ficaria mais fácil, né? São poucas folhas, seria muito mais gostoso, né? Mas, né? A Avon peca por ter muitos produtos, mas ao mesmo tempo é bom porque tem mais variedade, né? Enfim, toda essa questão. Eu preferiria que tivesse como responder apenas a cosmético e a com você, e a moda de casa ficasse de fora, pra quem quisesse, fosse opcional, entendeu? Mas, como não tem essa opção, você acaba tendo que responder. Se você tem paciência pra responder essas três, vai, que é sua, tá? Um super beijo, gente, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau! Tchau!